Eu acho legal quando um filme pega o original e melhora, tipo, 20 vezes. Então, maluco, Guardiões da Galáxia Vol. 2, que chega aqui nos trazendo um Guardiões da Galáxia, esse é o primeiro filme melhor, maior e melhorado. Agora bem mais focado e também bastante aleatório, porque se você levar em conta a história, meio que se desenrola aleatoriamente, meio que as coisas se desenrolam de uma maneira que você olhe, bem, isso poderia ter acontecido em qualquer momento, qualquer hora. O que é legal, cara, se não tem todo aquele negócio de ameaça em a galáctica e tudo mais, só que existe aquele elemento de não ser previsível no sentido de que até certa parte do filme, você realmente não prevê que o que acontece no final venha a acontecer, o que é realmente bastante legal sobre o filme. A história em si senta-se nos Guardiões, eles estão fazendo o trabalho deles, depois de serem perseguidos, eles caem no planeta e simplesmente o Peter encontra o pai dele e a história vai se desenrolando a partir daí. Eu acho que o problema que eu tive realmente com o filme foi a parte do pai do Peter. Os visuais do filme são ótimos, coloridos, divertidos, a trilha sonora do filme é inacreditável, todas elas bem memoráveis, encaixadas no momento certo, para as coisas certas, para os personagens certos. O roteiro, como eu disse, o único problema realmente é o pai do Peter, o resto eu acho bastante legal, interessante. Agora, outra coisa que eu não gostei muito foi aquele pessoal, sabe, dourado. Eles são meio que lá, entendeu? Eles estão lá. Se você tirar eles do filme, eu acho que substituindo por alguns outros gatilhos para fazer com que a história siga em frente, pode ser realmente qualquer um. Eu acho que gatilhos até bem simples, eles realmente não fazem muita coisa. questão de serem relevantes, por assim dizer. Em questão dos personagens principais que aparecem, mano, inacreditáveis. Todos os guardiões têm o seu momento, têm as suas falas perfeitas, você sente a sinergia entre os personagens como uma equipe, tanto falando consigo, um negócio de insultos, mas também aquele companheirismo, o senso de família que eles têm. E é algo bastante legal, cara, como a história faz com que os personagens cresçam em questão de intimidade uns com os outros. Você sente que eles já fazem parte de uma família mesmo, você sente que os personagens já passaram por muitas coisas. Então, eu acho algo bastante legal, cara. O filme realmente pareceu um episódio de uma série do Guardiões da Galáxia. É isso que eu quero dizer, entendeu? Tipo, parece que muitas coisas aconteceram e esse é só um episódio do... da série deles, do desenho deles. Realmente não teve um tipo, uouuuh... Isso é um defeito? Eu não sei se isso é um defeito. Mas, pois é, mano, vale a pena assistir Guardiões da Fucking Galáxia? Sim, muito. Principalmente se você gostou do primeiro, tem coisas maiores, melhores, mais coloridas, mais divertidas... E engraçadas, caso você nunca tenha assistido o Guardiões da Galáxia... Simplesmente são um grupo de pessoas que eles fazem coisas... E eles salvam a Galáxia. Você pode assistir esse filme do mesmo jeito. Talvez, em algumas partes, não tenha um grande peso emocional... Mas você pode entender tudo o que está acontecendo. Então, é um filme bem legal, cara. Mas sim, tem os seus defeitos. E, pois é, mano, não se esqueça de clicar nesses dois vídeos aqui... Para lugar de vestir os contrários e tudo mais. Faça o que você quiser. Também comente aqui embaixo o que você achou de Guardiões da Fucking Galáxia Vol. 2. E também se inscreve no canal. E tem um site que me deixa subir aqui na descrição do vídeo. E é isso, cara. E é.